Cuidado meu povo, cuidado de novo, está chegando o ano do canote Você não esqueça, aqui pela Tiradentes FM 92.9, programa do Coiote Temporada de Carnailha Você manda sua mensagem para o 99154-2015, para concorrer ao Badá, Pinto Marchinha, Teu Sambirredo e também divulgar o teu evento do Carnailha de Parintis ou de Manaus De segunda a sexta-feira, de meio-dia e meia, às 13h30 e aos sábados, de meio-dia até uma hora, aqui na Tiradentes Fique ligado!